Puxa logo, puxa, peraí, não deixe de fechar, não deixe, isso aí, ó Aí chama de elevar da bunda, braço e pescoço, defende o braço aí, ó, se liga nesse muro Aí, reforce Livra o braço, livra o braço aí, ó Não deixe ele virar, não deixe, não, 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 não Ó, cuidado com o braço, defende o pescoço Depois defende o pescoço Livra, livra, livra o rosto, livra o cabeça logo Aí, ó Aí ó, domina o braço aí ó, na bola, domina o braço aí ó. Outro braço. Tom Paulo, domina o braço na bola ali ó, tá te empurrando, então ele vai te capotar de novo. Ó, domina o na bola agora, me abraçou aí ó, domina o na bola e sai carminhosa desse lado. Eu sliço lá bowl. A bola? Já, já, já! Vai querer te capotar Tira pro braço, domina aí, tira pro braço Braço na tua mão, cara Aí, ó, o braço na tua mão, cara, pega Vai, 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 vai na mão de papo Puxa que tá na calça Puxa que tá na calça Puxa que tá na calça Pega o joelho, não abre o joelho Tá bom que dele que tá segurando a calça lá, João Paulo Puxa pra soltar a mão que ele vai pegar Vai, 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 vai Aí, caramba